Olá, pessoal! Vamos ver, então, as maiores ilhas do mundo. Quem vos fala é o professor Carlos Maza, aqui do canal João Maza, naquela imensa série chamada de Top 10. Os 10 maiores em vários quesitos do mundo. Nós, que já fizemos mais de 60 programas, e agora nós estamos na série dos extremos geográficos. Percorremos vários temas. Por exemplo, o tema anterior nós estávamos falando sobre educação. A Groenlândia, gente, é a maior ilha do mundo, já que o tema do programa de hoje são as ilhas de maior extensão do planeta. A Groenlândia está no continente americano. No entanto, politicamente pertence à Dinamarca. É uma possessão da Dinamarca, que é um país europeu. com mais de 2 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, realmente impressionante em sua dimensão. Em segundo lugar, do outro lado do mundo, no arquipélago que forma a Indonésia, mas que tem também um país chamado Papua Nova Guiné, que já pertence à Oceania. Isso mesmo. A ilha da Nova Guiné é tão grande que uma parte dela está no continente asiático, na região chamada Insulíndia, e outra está na Oceania. É uma ilha de quase 800 mil quilômetros quadrados. Ora, gente, praticamente o estado do Mato Grosso, que é o terceiro maior estado do Brasil. Então, realmente é impressionante. Em terceiro, ainda na Indonésia, que é o maior arquipélago do mundo, e que tem o tamanho do México, com cerca de 13 mil ilhas, a ilha de Pornel, que abriga, além da Indonésia, parte da Malásia, e também do Sultanato de Brunei. Isto mesmo. Uma ilha que tem porções de três países, ela que tem 750 mil quilômetros quadrados, três vezes o tamanho do estado de São Paulo. Em quarto lugar, uma ilha onde nós temos apenas um país, que é Madagascar, na porção oriental do continente africano, banhado pelo Oceano Índico, com cerca de 600 mil quilômetros quadrados, ou seja, o tamanho do nosso estado de Minas Gerais, maior do que a região sul brasileira. Continuam ilhas imensas. Voltamos ao continente americano, onde no norte do Canadá, nós temos um imenso arquipélago, o arquipélago Ártico, que pega duas unidades da Federação do Canadá, que são o território do Noroeste, e o território de Nunayute, a ilha de Beifim, no norte do Canadá, com seus impressionantes, 507 mil quilômetros quadrados. Em sexto lugar, voltamos para a Indonésia, a impressionante região da Indonésia, com arquipélago, como eu disse, com 13 mil ilhas. Sumatra é imensa, com mais de 470 mil quilômetros quadrados, um arquipélago onde nós temos grandes, importantes e marcantes vulcões. Em sétimo lugar, a ilha principal do Japão, o Japão que também é um grande arquipélago, com mais de 3 mil ilhas de dimensões significativas, e entre ilhas e ilhotas, mais de um milhão. Hongshu, no Japão, tem quase o tamanho do estado de São Paulo, com mais de 230 mil quilômetros quadrados. Voltamos ao norte do Canadá, para conhecer a oitava mais extensa ilha do mundo, em homenagem à Rainha Vitória, da Inglaterra. A ilha de Vitória tem 217 mil quilômetros quadrados. É maior que o nosso estado do Paraná, para que vocês façam, então, a ideia. A primeira ilha europeia a aparecer neste ranking é a Grã-Bretanha, onde estão três países, a Inglaterra, o país de Gales e a Escócia. Isto mesmo, a maior das ilhas do arquipélago britânico, é a nona mais extensa ilha do mundo, com quase 210 mil quilômetros quadrados. E, em décimo lugar, a ilha de Elismar, também no Canadá, no norte do Canadá, onde está o grande arquipélago Ártico, com seus impressionantes 196 mil quilômetros quadrados. Desta maneira, trouxemos para vocês hoje mais um dos extremos do top 10, as maiores ilhas do planeta. Um abraço, tudo de bom, fiquem bem, não se esqueçam de deixar o like, de comentar, de compartilhar nas redes sociais. Tudo de bom, fiquem bem, quem vos falou foi o professor Carlos Maza, do canal Geo Maza. Até mais! Tchau!